Oi, eu sou o Thiago Pamplona e hoje vou falar sobre a luta Wellington Lobo vs Edson Mão Nervosa. O Jiu-Jitsu brasileiro se popularizou no mundo quando Royce Gracie, franzino lutador de vale-tudo, mostrou que força não era tão necessário assim para vencer adversários até duas vezes maiores do que ele. Hoje, no nível de competição altíssimo que vemos no MMA, cada detalhe conta demais e a força física é um deles. A história agora é outra. Mas por que eu comecei a falar sobre isso? Porque, meu amigo, força não vai faltar nessa luta. Wellington Lobo e Edson Mão Nervosa são muito, muito fortes e cada um tem uma especialidade distinta. Lobo, promessa da Pitbull Brothers, faz um jogo em pé muito agressivo e encerrou por nocaute ou nocaute técnico 4 das suas 5 vitórias. Já o Edson Mão Nervosa venceu por via rápida 75% das suas 8 vitórias, sendo uma metade dela por TKO e a outra metade por finalização. Edson tem um jogo muito efetivo de colocar pra baixo e dominar os seus adversários, enquanto o Lobo sabe muito bem evitar esse estilo de luta agarrada e manter a luta em pé custe o que custar. Seremos contemplados com a potencial luta da noite, um duelo muito movimentado e explosivo que não deve chegar na decisão dos juízes. E aí, quem vai conseguir impor seu jogo? Será que o Lobo vai manter a luta em pé e conseguir levar mais um nocaute pra casa? Ou veremos Mão Nervosa conseguindo afundar o strike em águas profundas? Comenta aí embaixo com a tua opinião. E se você quer assistir essa luta, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra não perder as notificações e muito menos perder o Victórios 4, que acontece dia 27 de maio e conta com essa luta, sendo como enevente da noite e outro set de combates incríveis. Curta também esse vídeo e manda pra alguém que você não quer que perca essa luta incrível. A CIDADE NO BRASIL